Olá, bom dia, hoje é dia 5 de junho, eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 6 e verso 17 mas graças a Deus, graças a Deus, somente isso Paulo está aqui nos falando nessa segunda parte do capítulo 6 de Romanos do que acontece quando nós nos oferecemos a Deus quando nós decidimos de entregar a nossa vida a Deus depois de ter entendido que Deus fez uma obra maravilhosa por nós nós meditamos nessa obra, nós consideramos o que Deus fez e a gente decide que a gente quer seguir a Jesus estamos aqui numa corrida, estamos aqui numa competição olímpica e para terminar a sua corrida, quando você começa a correr no estádio ou quando você começa a correr na rua, você precisa de perseverança você precisa perseverar até o final e a gente vê que às vezes certas pessoas estão cansadas porque é difícil, a carreira com Cristo é difícil é difícil porque nós vamos enfrentar obstáculos que nós não conhecíamos antes quando não corríamos com Jesus porque esses obstáculos não eram obstáculos para nós mas a importância de continuar até o fim Paulo quando escreve a igreja de Tessalônica na carta dele a esta igreja, na primeira carta, no capítulo 4 e verso 1 ele diz que eles precisam correr, continuar andando de progresso em progresso avançando, mesmo quando é difícil a graça nos fez uma coisa impressionante aqui ele diz no final desse versículo 17 de Romanos 6 ele diz que vocês foram entregues a uma forma de ensino uma forma de doutrina, uma forma de prática vocês foram entregues como se tivessem sido jogados na cova dos leões existem leões lá que vão nos devorar Deus nos jogou nessa cova de leões não para sermos devorados mas para sermos completamente transformados Deus nos entregou uma vez que nós nos entregamos a Deus Deus nos entregou é assim que aparece no texto original aqui no final do versículo 18 na minha bíblia está traduzido a qual vocês fostes entregues é quase esse sentido aqui fomos entregues fomos jogados nos braços dessa nova forma de correr e de viver não existe impossibilidade para Deus você pode pensar Deus não pode não tem como transformar a minha vida eu sou uma pessoa tão miserável tão estúpida Paulo fazendo também agradecendo a Deus da mesma forma que ele diz eu dou graças a Deus porque vocês foram entregues a uma nova forma de pensar de viver de fazer vocês foram jogados nos braços dessa nova forma de ser ele também dando seu testemunho quando ele escreve a Timóteo os últimos escritos de Paulo ele diz sou grato para com aquele que me fortaleceu sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que no outro tempo era blásfemo perseguidor e insolente mas Deus teve misericórdia de mim eu era uma pessoa violenta terrorista uma pessoa complicada estúpida diz Paulo eu era insolente mas Deus teve misericórdia de mim a graça de Deus transformou a vida de Paulo e o entregou a essa nova forma de ser de viver de fazer que nós tanto precisamos porque sem isso a gente não consegue não vai conseguir avançar correr a graça corre conosco Deus corre conosco eu agradeço ao Senhor e quantas vezes você já ouviu testemunhos de pessoas que viveram uma vida extremamente difícil numa grande perdição mas que foram entregues nas mãos do Cristo e agora correm de uma outra forma o importante numa corrida é que você prossiga para o alvo às vezes você corre outras vezes outras vezes você não consegue correr então você anda agora o importante é que você não volte atrás você já viu nos jogos olímpicos às vezes ou em outra competição de atletismo que certas pessoas vão chegar bem atrás do primeiro daquele que ganhou a medalha de ouro mas eles vão continuar e às vezes eles se jogam já estão se arrastando quase para chegar no final o importante não é correr o importante é avançar mesmo que tenha um dia que você diga senhor eu não consigo mais continue porque a graça está correndo com você você foi entregue a essa forma revolucionária de viver e Cristo corre com você sempre ele vai sempre correr conosco eu estarei com vocês ele diz até o fim até a consumação dos séculos até o final de todas as coisas eu estarei com vocês correndo conosco às vezes chorando conosco que a vida nem sempre é fácil para ninguém que Deus abençoe vocês continuem correndo para o alvo e um dia alguém vai dizer eu dou graças a Deus que essa pessoa chegou lá vamos chegar juntos lá em nome de Jesus abençoe ae abençoe que essa pessoa